A gente sempre ia na Praia Vermelha, era discreto, e nunca tinha gente. O tiro foi dado de perto, a bala veio de dentro pra fora. Assalto, queima de arquivo e crime passional, hein? Dai, esse crime não foi passional, não. Essa gente é fria. Meu marido foi assassinado. Vocês têm que entender que eu tô com medo. Quando é que começou o caso de vocês? A natureza do meu trabalho exige uma certa descrição. O Ricardo era casado com Dona Beatriz. Deixamos o sócio dele de doutor e a esposa de dona. Curioso. Espina. O Lucena pode estar envolvido no assassinato. Não precisa ter culpa de nada. A verdade é que sem você, tudo teria sido muito mais difícil. E esse teu nome é Espinoza? Por causa do filósofo? É. Meu pai me deu em homenagem a ele. Como é que você conseguiu essa grana, hein, rapaz? Dinheiro não é meu, não, chefe no centro. Não, chefe da puta! É beneficiário essa aqui, ó. Rose Carvalho. Se a Rose não é suspeita, então ela tá fugindo de medo. O ser humano, ele é... Ele é movido pelo desejo. Não pela raça.